A jornalista paraense Thaís Belém Rosa Rodrigues morreu nesta sexta-feira, 13 de setembro, aos 28 anos após uma longa batalha contra o câncer. Thaís, que trabalhou num grupo liberal, era apresentadora do programa LibNews e coordenadora do projeto Eu Repórter, atualmente chamado de Você Repórter. A jornalista havia se afastado de suas funções profissionais em janeiro de 2003 para tratar a doença. Além de sua carreira no jornalismo, Thaís será lembrada por sua fé e dedicação à comunidade católica Cristo Alegria, onde deixou um legado de amor pelo catolicismo e por suas ações solidárias. A comunidade católica da qual fazia parte emitiu um comunicado lamentando a morte de Thaís. O diretor de conteúdo do grupo liberal, Felipe Melo, lamentou a morte precoce da jornalista, destacando seu profissionalismo e dedicação. A jornalista Mariana Azevedo, colega de Thaís, no grupo liberal, também lamentou sua morte. Elas trabalharam juntas nos projetos Eu Repórter e LibNews. O jornalista Gabriel Pires, outro colega do grupo liberal, relembrou sua convivência com Thaís. O Clube Remo, time de coração de Thaís, também manifestou suas condolências em nota oficial, ressaltando sua paixão pelo time e sua devoção à Nossa Senhora. Thaís chegou a participar de um ensaio fotográfico para o lançamento de um dos uniformes do clube. A comunidade católica Cristo Alegria, por sua vez, utilizou o Instagram para homenagear Thaís, lembrando-a como uma, abre aspas, irmã da comunidade que fez o câncer uma via de santificação para ela e para o seu esposo Gabriel, fecha aspas. A publicação enfatizou que Thaís venceu sua batalha com a doença ao conquistar o prêmio do céu. Também por meio das redes sociais, o perfil do Católico Cristo lamentou a partida de Thaís, abre aspas, o céu é logo. Hoje nós unimos a comunidade Cristo Alegria e a toda a família da Thaís Belém em oração, fecha aspas, ponto. As informações são do portal oliberal.com. Minha solidariedade e condolências a todos os familiares, amigos, colegas de trabalho, dessa baita profissional aí do jornalismo, aí que nos deixou aos 28 anos, muito nova, gente, muito nova. Muito nova, infelizmente não nos deixou, mas Deus está com ela lá e ela está no bom lugar. Então está as informações do O Liberal, você também pode ler e ver no arroba Fala Mais Online. Obrigado.